Amanda Kimberle mostra o momento de Neymar com a filha Helena? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, na última terça-feira, Neymar Jr. chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar novos cliques em seu perfil do Instagram. O atleta pessoal publicou uma sequência de fotos de Bruna Biancardi com a filha Mavi no Instituto Neymar Jr., localizado em Praia Grande, litoral de São Paulo. Hoje o Instituto Neymar Jr. recebeu essa visita pra lá de especial. Bruna, obrigado por ter ido conhecer de perto o nosso projeto, escreveu na legenda. Nos stories gente, o atleta publicou uma foto da modelo e da filha e escreveu, meus amores. Pois é pessoal, Neymar Jr. compartilha novas fotos de Bruna Biancardi e Mavi. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Amanda Kimberly mostra momento de Neymar com a filha Helena. Será que esse capítulo da novela só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.